Deixa eu botar o Dacílio Souza, direto de Recife Boa noite Marquinhos Não, Marquinhos foi pro inferno Vamos às notícias aí da Fena Brava, mês de fevereiro Não sei se alguém já comentou aí Simbora A maioria das projeções que eu fiz no outro comentário Quando saiu os dados de janeiro Eu tô acertando por enquanto Claro que só são dois meses, ainda é muito cedo Mas a Honda fechou ano passado com 75% do mercado Janeiro ela tava com 69%, permanece com 69%, abaixo de 70% E a Marra que fechou ano passado com 16% Janeiro tava com 19%, continua com 19% E a Motu, assumiu a terceira colocação esse ano E tá com quase 4% do mercado já Um número bem expressivo Porque eu não lembro de ter visto nenhuma outra montadora chegar a 2% Ela tá com 3.75% no momento E nos modelos específicos A Motor Sport tá em segundo lugar Na I-CIT, só perde pra CG de plástico E a Lander, ela tá dando uma goleada na XRE300 Tá com 16% lá do mercado das treios Enquanto a XRE300 tá com 8%, tá vendendo o dobro Então aí tá praticamente igual ao janeiro A única coisa que eu errei na projeção foi da FZ150 Que ela tava bem atrás da FZ15 nas vendas E agora ela já colou Então vamos ver como é que acontece aqui pra frente né Abraço do Chico, o que é que você tem a comentar aí? Da Cílio sempre trazendo informações pertinentes Um beijo da Cílio Vou fazer uma especulação E já que vocês sabem o que é especulação Segura o Fufu hein Vi Eu vou dar 5 segundos pra você baixar o volume do seu aparelho aí Porque eu vou lançar o alarme de especulação Aviso 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 de especulação desgraça Que desgraça Desgraça Aviso de especulação O que que eu quero especular nessa atitude aí da Honda Notoriamente diminuindo aí a produção da XRE Eu não acredito E aí é a minha opinião tá Eu não acredito que a Yamaha tá vendendo mais Lander Porque a galera tá optando simplesmente mais por Lander E deixando de comprar a XRE O brasileiro Ele sempre optou pela Honda Pela praticidade de ter uma concessionária Na cidade A gente sabe que tem muito mais concessionário Honda Do que a Yamaha no Brasil E a Yamaha tem essa dificuldade de acessar alguns locais E por isso que a Honda vende muito bem XRE Também a gente sabe que o preço da XRE Por exemplo aqui em Salvador Está beirando os 37 mil Tá entre 35 e 37 Não estou brincando Não estou brincando Tá quase preço de G310GS BMW A gente está falando de XRE 300 Imagina Aqui em Salvador está esse preço Imagina no Maranhão Um beijo a todo mundo do Maranhão Então A gente sabe que o preço está absurdo da XRE E as pessoas não têm crédito Não tem como comprar Isso impacta A Lander Ela está custando em média 27 28 Em alguns lugares 30 Então ainda assim É uma diferença absurda Em relação à XRE E isso obviamente beneficia A venda maior de Lander Mas o que eu quero puxar aqui como especulação E aí eu entendo Tudo isso impacta bastante Mas a Honda Ainda assim Historicamente XRE sempre vendeu mais do que Lander Historicamente Nesses anos todos De 2010, 2009 para cá XRE sempre vendeu historicamente Se você colocar E fizer Todo histórico E fazer O somatório Desses anos todos XRE sempre vendeu mais do que Lander E aí nos últimos 24 meses A Yamaha tem feito a Lander Ter picos de venda Mas a minha especulação é que Nesse Final de 2022 Início de 2023 Que a gente vai fechar agora O primeiro trimestre No final de março Eu tenho observado Que talvez A Honda Ela tenha planos de mudança Para a XRE Ainda esse ano Ou Em 2024 Mas ainda Onde tem fumaça a fogo Pode ser que a A Honda Ela tome a atitude De já mudar esse motor Embarcado Embarcado na XRE 300 De 25 cavalos 25,4 cavalos E já coloque Esse motor Da 300F Da CB300F De 24 cavalos e meio Câmbio de 6 marchas Já coloque Numa nova XRE E aí a gente não sabe Se vai ter facelift Se vai só trocar o motor Ou Se teremos Uma moto Completamente nova Eu falo de Design mesmo Ciclística Design Um troço Completamente novo Que a gente fique Completamente fora Do prumo Como a gente ficou Com o lançamento Da CB300F Vocês sabem Que já tem Pelo menos Um ano Ou dois Talvez Acho que desde 2021 Que eu falo No meu desejo De um motor 350 da Honda Tem vídeos aí Eu já fiz esses vídeos Já lancei aqui Quem quiser procurar Sabe que eu já venho falando Desse motor 350 Da Honda E remetendo A Saara Eu já citei isso Ou Eu falei até Africa Twin Mas esse nome Africa Twin Ele não se adequa Exatamente porque Não é um bicilíndrico É um monocilíndrico Mas seria o conceito Da Africa Twin Uma moto mais voltada Para Para aventura Não tão urbana Mas com carenagem Ou semi-carenagem Muito próximo A Africa Twin Foi isso que eu quis dizer Mas O nome Saara É um nome icônico Aqui no Brasil É um nome Que está adormecido Inclusive Quem é mais velho Sabe Que quem fez Campanha publicitária Para a Honda Saara NX350 Saara Foi o O mestre Ayrton Senna Ele fez Campanha Publicitária Divulgando A Honda NX350 Saara E Era sonho de consumo De todo brasileiro Inclusive É um clássico E ainda tem muito brasileiro Que tem essa moto E ainda deseja ter essa moto Uma moto extremamente robusta Tem suas qualidades Tem seus defeitos Mas até hoje Quem tem essa moto Em bom estado de conservação A moto está rodando aí E é um nome icônico Eu já venho falando isso Há muito tempo Mas Mesmo que a Honda Não utilizasse o nome Saara Era um desejo meu Em particular Que a Honda Lançasse o motor 350 Com 37 cavalos 40 cavalos Então Das duas Uma Ou a Honda Ela tem planos Para trocar esse motor Para esses próximos meses Ainda em 2023 Para colocar O motor Que vocês mesmos Talvez Até o próprio Dacilio Me convenceu disso Colocar o motor 350 Da 350F Câmbio de 6 marchas De 24 cavalos e meio Na XRE Que eu tive muita resistência De aceitar isso Mas hoje eu aceito de boa É um motor Muito interessante Para Mesmo empurrando A moto mais pesada A Honda Pode até mexer Alguma coisinha ali Para poder ganhar Um cavalinho Quem sabe Ir para 25 cavalos e meio Quem sabe Pode ser isso E aí ela vem Desacelerando A produção Da XRE De forma proposital Para poder fazer Essa mudança E ter um impacto Menor Na sua cadeia produtiva E no seu custo operacional Pode ser Ou Que os caras Já vão chutar O pau da barraca Agora Em 2023 Dá louca Tiozinho de nome italiano E o Pocatelha Dá louca Estão lá na rave Imagina os dois lá Na loucura Loucura louca Lá E lá Lembra que são dois Veinho né Então tem que ser Essas musiquinhas Mais leve Se botar para fritar Muito Se botar para os dois Fritar É capaz de sair Fritar E obliterar Os dois né Tiozinho de nome italiano Eu vou até botar outra música Para eles ficarem Mais negoçados Olha aí Olha que legal Subindo Imagina Tiozinho de nome italiano E o Pocatelha Fritando de leve Tá Na rave Tem que ser devagar Porque os dois são Tiozinho já Já para lançar A ronda 350 E a dança de tiozinho mesmo Tá Uma garrafinha De água 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 com gás Então é isso Pode ser Que o tiozinho de nome italiano E o Pocatelha Estejam aí Com uma cata na manga Que Deu uma rasteira na Yamaha Que vocês estão aí Ah Porque a Landa Os caras dão um Chorilken de fogo Estão lá Curtindo na rave agora Fritando de leve Porque São dois tiozinhos Para a gente ter uma notícia boa Quem sabe Então Essa é a minha especulação Pode ser Que a ronda tenha Uma outra cartada Um Chorilken de fogo Para obliterar a Lander A CB300F Não deu uma paulada Um Chorilken de fogo Na Na FZ25 Deu Porque deu Você aí Amiguinho ou amiguinha Que disser que não deu Você Tá aí Para de usar esse troço Que você está usando Viu fi Ô fia Então Pode ser que A A A ronda Ela deu um passo Para trás Para pegar impulso Deu uma desacelerada Na venda Na produção Para dar um impulso Para depois dar um Chorilken de fogo Aí na Na Lander Aí acabou Para a Lander Acabou Para a Lander Igual um canal Que tem aqui Tudo aí acabou Pode ser Tá Tio Chico Você está doidão Para de tomar esse chá Que você está tomando Todo dia Você está apoiando a ronda Pior que eu estou mesmo Os caras estão fazendo bonito Quando faz bonito Eu bato palma Imagina se os caras lançam Uma Saara 350 De 2023 2024 Rapaz Eu vou ter tremelique aqui E se eles lançarem Sei lá Preço público sugerido 21 mil reais Eu vou usar a fralda aqui Fazer a live de fralda Eu vou me tremer todo Porque Gente É isso que a gente quer Moto boa Com preço baixo O problema é quando chega na concessionária A gente quer isso Se for na mesma qualidade Que os caras lançaram A A CB300 Rapaz Vai ser negócio bom Então a gente vai ver os dois Lá Lá no Tiozinho de nome italiana E o Pocatelha Na Trace Não é nem Trace Essa zona Mas sabe como é que é É É É reino de tiozinho Água Água com gás Tá E o remédio de pressão No bolso Pocatelha Legenda Adriana Zanotto